Vou começar aqui, tá? Tudo bem com vocês? Como é que tá o dia aqui na campus? Bem agitado? O meu nome é Séfora, tá? Acho que a mulherada conhece, né? Tô vendo aí pela cara de vocês, já conhece. E eu vou falar sobre intraempreendedorismo, tá? Mas antes, bora se conhecer primeiro, né? Antes de falar sobre, entrar logo no assunto. Eu queria que vocês falassem, assim, de onde você é e como que você veio parar aqui, entendeu? Eu vou iniciar com essa pergunta, eu vou falar o meu caso, e aí depois eu passo aí, vocês podem falar entre vocês aí, tá comentando, né? De onde que vocês são e como que vocês vieram parar aqui. Então, eu morei em vários lugares, né? Aqui pra Brasília foi a 20ª mudança de cidade. Nunca imaginei que viria parar aqui em Brasília. Porque eu sabia de Brasília, né? Era o que a gente ouvia. De legião urbana, capital inicial, tudo, né? Ou isso aqui, né? Brasília, na época dos Mamona, era a referência que a gente tinha, né? Mas eu sei que muita gente pode estar pensando nisso aqui, né? E, na real, o que o pessoal lembra disso aqui, quando vê Brasília, pensa nisso aqui também, né? Então, só que tem gente legal aqui, então não vamos estar pegando e generalizando tudo, tá? Então, eu vou começar com uma brincadeira aqui. Primeiro, de onde você é, entendeu? E como que você veio parar aqui? Eu espero que não tenha ninguém aqui que tenha entrado por ali e achado que está indo lá para o bar da Copa, viu, gente? O bar da Copa é ali. A outra saída, a outra entrada. Daí vocês ficam também à vontade. Vocês preferem tomar banho de manhã, de noite? Ou os dois? Os dois? Aqui na campus, quem está campuseiro aí, essa é uma informação importante de sobrevivência, né? Sábado ou domingo? O que vocês preferem? Sábado? O que vocês preferem? Sábado, domingo? Ou os dois, né? Se você tivesse que... acordasse assim, sabendo tudo, menos a sua idade. Que idade que você daria para você? Eu parei nos 27, viu, gente? Mas já não dá mais assim, eu já parei nos 27. E qual música que você escutou nesse último mês? Qual foi a música que você escutou o tempo inteiro? E vocês? Eu sei, você que tocou o tempo inteiro, ficou na sua cabeça? Uma já voltou aqui para a cabeça dela, tá? O que você canta no karaokê, né? Aliás, primeiro, você vai para karaokê? O que vocês cantam no karaokê, gente? Acredita em vida extraterrestre? A gente está vendo aí, Elon Musk, né? Outras pessoas falam que existe vida extraterrestre, né? E qual a maior maldade que você fez na infância? Ai, gente, qual foi a maldade? Eu não vou falar, porque vai aí, né? Tem algum pai por aí, melhor não saber, né? Deixa para escrever, né? Você é pontual ou você considera o horário apenas uma sugestão? Como que vocês estão com isso? Pontual? É só sugestão, né? Nem isso. E lembrando dessa coisa, opa, Tinder ou Rapper, a gente pula essa, né? Mas, você pegaria a pessoa, primeira pessoa que você... Do primeiro beijo? Eu estou falando isso, gente, porque eu fiquei sabendo ontem, tá? Por um colega que eles falaram assim, que antes aqui na campus, tinha um negócio meio de stand-up, que as pessoas se inscreviam, e aí para falar sobre qualquer assunto. E teve um cara que se inscreveu para falar assim, ah, como ganhar, né? Conquistar mulheres na campus. E a palestra dele foi a uma hora da manhã e disse que estava lotada. Eu não sei se isso existe ainda, né? Se o pessoal está fazendo essa parte aí de ter esses stand-up, né? Vocês sabem se voltou essa questão dos stand-up aí? Não. Não está sabendo, né? Tá. Outra coisa também, assim, que... Eu sou especialista também em fazer conectar pessoas, né? Fazer conexões com todo mundo. E por quê? O que acontece? Nunca foi tão fácil aprender. Por conta disso, a gente acaba fazendo muitos cursos, acaba fazendo... se envolvendo em hackathon, essas coisas todas, né? E você acaba aprendendo também em tudo quanto é lugar. Porque hoje, na internet, você aprende de tudo. Certo? E aí, você cria muitas conexões. Mas lá na frente, eu vou falar por que é importante tanto essa questão das conexões. Então, a agenda de hoje, eu vou falar um pouco de contexto de mundo. Depois, eu vou falar de empreendedores e entre empreendedores. Depois, eu vou citar dois cases, umas dicas e acabar com umas referências, tá? Então, vamos falar primeiro sobre contexto de mundo, né? O que está acontecendo nesse mundo hoje? Qual que é a loucura que acontece aí? Eu vou passar um videozinho para vocês terem ideia do que está acontecendo no mundo. E aí, depois a gente entra nessa questão mais do empreendedorismo. Opa! Pulou! Aqui, opa! Eps, eps, eps! Era aí, peraí, 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 peraí. Pulou aqui, gente. Só um segundo, só um segundo. Peraí. Deixa eu ver... Um. Não sei se algum de vocês já viram esse vídeo, mas ele está falando sobre essa questão de futuro. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá por um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Hoje, eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguro de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe, para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessanilização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico, chamado Tricoder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificaram praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que, em poucos anos, cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 27, 10% de tudo o que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína. Porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há quatro anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos. E agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! Pensaram nisso, gente? Eu vi a cara dela ali quando falou comer insetos, né? Não. Então, o que é que está acontecendo no futuro? Vocês já tinham imaginado todas essas revoluções, tudo isso? O que acontece no mundo em um minuto, né? O que está acontecendo? E como que a gente, se tornando empreendedor, como que a gente pode agir nesse mundo, né? Eu vou fazer uma brincadeira rápida com vocês, tá? Do queridíssimo Zé Borbola. Eu vou colocar uma frase e aí eu quero que vocês me digam qual tecnologia que ela representa, tá? A primeira aqui. Vivemos em um mundo com excesso de informação. A enorme quantidade de dados aos quais as pessoas são expostas diariamente é prejudicial a todos os sentidos. Qual tecnologia que vocês acham que essa frase se refere? Google. Né? Tá. A próxima. Essas novidades causarão problemas sérios. As pessoas perderão sua capacidade de memória por falta de uso. O que vocês acham que é? Pode chutar, viu, gente? Telefone? Pera aí. É um perigo obter informações por este meio. As pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, não sabem nada sobre como as notícias estão sendo produzidas. Pode ver? Redes sociais. E a última. Essa novidade está acabando com nossas crianças atolando seus cérebros com informações complexas, além de prejudicar seu desenvolvimento físico por causa do sedentarismo. Jogos? Games? Vocês acham que é isso? Bora lá ver, né? A primeira, que fala sobre a enorme quantidade que as pessoas estão sendo expostas. Sobre a prensa mecânica. Entendeu? A segunda. Falando sobre essas novidades que causarão, né? A pessoa vai perder a memória. Sócrates sobre a escrita. Então, o que a gente fica pensando a respeito disso? A outra. É um perigo obter informações por esse meio. As pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, não sabem nada como as notícias estão sendo produzidas. Jornais. Lá no século. E a última. É uma meia quase verdade, né? Por isso que a gente fala que é... As três mentiras e uma quase verdade. Vocês têm ideia sobre o que é? Que estão falando? Por que as crianças estão ficando sedentárias? Artigo em 1880 sobre as escolas. Então, aqui é a fonte, tá? O Zé Borbola. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada na... Como será o futuro. Ele fala sobre outras coisas também. Tá? Agora tá. Por que as empresas existem? Por que você acha que as empresas existem? Que ideia aí? Já que a gente está falando de empreendedorismo. Oi? Consumo. Porque as pessoas precisam consumir. Tá. As empresas... O que acontece? Primeiro, existe uma vontade de fazer. A vontade vira ideia. Daí, quando vira ideia, também não tem muita aquela coisa assim... Ah, eu vou guardar a ideia para mim, não vou comunicar para ninguém. Porque a ideia só vale se ela for executada. Então, a questão toda é que você tem que estar compartilhando a ideia. E quem vai levar é quem estiver fazendo. Depois disso, vira um MVP, né? Que é um protótipo. Na sequência, vira um projeto. Do projeto, aí sim, vira um negócio. E o negócio vira uma empresa. Então, esse é mais ou menos um fluxo. Depois, vocês podem pegar essas referências também lá no livro do Vai Lá e Faz. Que é uma das referências que eu vou colocar lá no final. Para vocês entenderem como que é esse comportamento empreendedor. E a empresa, ela só toma forma a partir do momento que ela não precisa mais que tenha alguém lá tomando conta. Aí, ela se torna uma empresa, né? Então, modelos de negócio são basicamente essas três coisas, né? Como uma pessoa recebe algo valioso. Como a empresa entrega esse algo valioso. E como que ela ganha nesse modelo. De forma que seja sustentável. Só que tem uma coisa. Para que isso tudo aconteça, cada vez mais tem essa questão de todo mundo ter o senso do propósito. De saber por que a empresa ali está existindo. Qual a finalidade dela? Qual é o propósito dela? E quando a gente está falando de propósito, a gente não está falando de missão, visão, valores, estratégia, tudo. A gente está falando aquela coisa que todos os funcionários têm que saber. Por exemplo, do Google. Você perguntar ao faxineiro até o presidente, quem quer que seja lá e vai falar. O propósito do Google é organizar todas as informações do mundo. Você pegar da Singularity, que é a universidade lá da NASA, com o Google. Qual é o propósito deles? Impactar um bilhão de pessoas positivamente. E para isso, para a gente... Por que falar em propósito? Porque a gente precisa reunificar as pessoas em organizações para voltar a agir com o propósito. As pessoas têm que saber por que elas estão indo trabalhar. Elas têm que saber que aquela planilha, aquele meio que estão andando, está mudando a vida de alguém lá na ponta. E o que é o empreendedorismo? O que vocês acham que é empreendedorismo? Acho que tem várias definições para isso. Eu gostei dessas duas aqui, dos doutores da alegria. Sair na chuva, se molhar e se encantar com isso. Porque quem empreende, ele está ali mesmo para resolver problemas. Ele não está ali. É um resolvedor de problemas, o empreendedor. Ou é quem tem consciência do seu empoderamento, assume a autonomia, assume riscos e muda isso. Tem consciência que está construindo um mundo melhor. Essa também é uma definição de empreendedorismo. É a pessoa sair, embora ou dentro ou fora da organização, para estar fazendo as coisas de uma forma diferente. Só que para isso, o que é muito importante no empreendedor? O empreendedor é um resolvedor de problemas. Para resolver problemas, você tem que saber qual é a essência do problema. E depois que você descobre a essência do problema, você tem que ter um repertório. Por isso é importante essa questão de você estar em diversos ambientes, estar se conectando para que isso aconteça. E a conexão, quanto mais distantes as conexões que você vai fazendo, mais criativo vai sendo a resolução dos problemas que você vai encontrando. Por exemplo, aqui. E para isso tudo tem que ter um olhar atento. Quantas pessoas, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto essa foto, essa brincadeira. Quantas pessoas tem aqui nessa foto? 6, 5, 7, 7, 6, 8, 8, maior lance 8, quem dá mais? 8, 8, 7, 6, quantas? Tem gente aí que está contando ali, 5, 5, Lembre-se que você tem que ter esse olhar atento para identificar todas as coisas. 10, 8, vou mostrar agora, viu gente? 10 pessoas. Ali acertou. Então, olhar atento é você estar prestando atenção no que está acontecendo. É, por exemplo, você fazer um caminho diferente e estar vendo todas essas coisas, porque às vezes a gente se acostuma com a rotina e está passando sempre por aquele mesmo lugar que isso já vai no automático. A gente tem que estar prestando atenção para que isso gere mais repertório e gere mais conexões. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Opa. Eu vou passar, só para saber se vocês estão ligados agora, que eu já dei a deixa, o vídeo, que é de uma campanha publicitária para atenção aos ciclistas, e aí ele fala sobre isso. Presta atenção. Claro, alguém em este lugar murderiu Lord Smythe, que, precisamente 3.34 this afternoon, foi bruxo de morto com um instrumento bruxo de morto. Eu quero todos vocês me dizeram que vocês estão mevendo seu lugar a precisamente a hora que esse dastado de fato aconteceu. I was polishing the brass in the master bedroom I was buttering his lordship's scones below stairs, sir I was planting my petunias in the potting shed Constable, arrest Lady Smythe But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out Take her away It's just a matter of observation The real question is how observant were you? E aí, vocês observaram tudo? Notaram 21 mudanças? Olha aí Trocou o jarro Colocou mais uma madeira Até o desconto foi substituído, gente I was polishing the brass in the master bedroom I was buttering his lordship's scones below stairs, sir But I was planting my petunias in the potting shed Constable, arrest Lady Smythe E aí fala sobre essa questão da rotina Quando você não está observando Então, na rua, isso pode ser fatal Por isso que a gente fala tanto dessa questão dos ciclistas A campanha é a respeito disso Então, como característica A gente nem fala mais do empreendedor, se a pessoa é Mas é do comportamento empreendedor A gente pode, vou citar algumas coisas aqui, tá? Primeira, otimismo A pessoa sempre acredita que vai dar certo Que pode acontecer, pode quebrar, não sei o que E sempre tá assim Vamos de novo, vamos tentar Sabe aquela coisa do pink cérebro? Amanhã a gente acorda e vamos dominar o mundo de novo? É isso aí Os empreendedores também, eles acreditam muito Ter uma autoconfiança Você pode ver que aqui a gente tinha pessoas que pensavam assim Todas essas indústrias aqui, todas essas empresas eram gigantes Jamais alguém ia poder, né? Chegar lá e fazer alguma coisa Então, empreendedores têm que ser autoconfiantes E a gente também tem que ter coragem para errar e aprender com os erros O que acontece muito nas grandes organizações? O pessoal erra e aí a pessoa é punida Ou fica marcada por aquilo e não tenta fazer nada de novo Só que é loucura você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa Por isso é importante, né? Não é assim, ah gente, bora sair errando Mas bora ter um modelo assim Algum espaço em que você possa estar experimentando as coisas de uma forma diferente, né? E assim, não é porque você caiu que você vai desistir de andar Se não, o pessoal, ninguém hoje estava Caiu, levanta É a sua capacidade de estar fazendo de novo Bicicleta ou outras coisas mais arriscadas Até que o pessoal dá um medo assim e realmente não tenta E resiliência e perseverança Que é aquela questão de você estar o tempo inteiro ali Caiu, levantou, faz de novo Então essas são muitas das características Tem outras, várias De empreendedores Mas eu quis destacar essas aí E principalmente criatividade Não sei se vocês conhecem aqui essa empresa A Vandal Ela é uma empresa De camisetas Só que toda a comunicação dela É como se você estivesse fazendo uma viagem É um foguete A caixa da camiseta É um foguete que chega na sua casa Então toda a história dela Na hora que você compra lá a camiseta Ela vem com isso Vem toda essa parte aqui Tanto é que eles colocam ali Planeta Terra Sistema Solar via Láctea Quem remeteu E aí dá até para lembrar do Elon Musk Que também ele colocou, né? Quando mandou o carro lá Feito por humanos da Terra, né? Então essa questão de você estar Sempre de alguma forma Fazendo, lembra o repertório? As conexões Para você estar criando algo de diferente E inovação, né? Porque a gente deve programar As nossas organizações Para que elas Sejam as culturas Elas peguem E elas sejam amigáveis Esse é um grande dos papéis Assim dos entre empreendedores Elas possam estar vendo Aquele futuro que a gente viu lá E transformar essa cultura Porque não é fácil, gente O pessoal fala muito assim Se eu fiz até agora O que eu fiz E deu certo E eu cheguei até aqui Por que eu tenho que mudar? Só que o mundo está mudando Vocês viram a quantidade De coisas que mudou Inovação também Não é só tecnologia Não é só a gente Pegar e mudar Tem o lado humano também No more Automation Automation Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game-changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits, such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics, will be even more important in the future. Because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work. But this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immersed yourself in the immediate future, five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case. Not single improvements, but complete transformations. Not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage late and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Here is to say that, although there is all the issue of technology coming, the biggest characteristic of our own is being human. That's why the importance of creativity. We say that we have a lot of automation, everything that is coming from there, is to remove the work that is human, that is automatic, that is robotic, that we say that, for example, people don't observe other things, because they are just in that routine. Imagine, when you pass it to systems automatized, you do it in a way, you have more freedom to do analysis, to do other things, to be human. That's why this question here. I will quickly talk about two cases, because now we talked about entrepreneurs, entre empreendedorism, and I will talk about two cases of how we are doing this change in the government. One is ETO, ETO could be strategic, tactical, operational, but I love you, it is a group of volunteers from the Banco of Brazil, I am talking about the name of the group, not the name of the institution of the Banco, that they joined us to talk about innovation. We are not in the formal structure, we are not in a division, we are not in a management, not in a team, we have a team of directors, a team, we are not in a team of directors, we are always trying to, if the group is and esquece the same role, everybody has the same voice, and everybody is, and the person is, like, connected, pilhado, we are talking about messages, because, as we have people from several places, we keep using many social networks. para isso, espírito maker e centrado no ser humano qualquer um de qualquer lugar, então tem pessoas que são de agência, que estão na direção geral, isso é uma nova forma da gente estar trabalhando aqui o começo, incentiva a transformação de dentro para fora das organizações não é aquela questão assim eu tenho que esperar alguém mandar eu fazer alguma coisa, você tem que ir lá, viu alguma coisa de errado, você vai e faz mão na massa maker, porque é isso essa questão, não tenho só que está reclamando, eu tenho que apresentar uma solução e fazer, isso é uma das características dos intraempreendedores eles, é nós então não tem eles lá Banco do Brasil, não tem eles lá, governo é a gente que faz, então se tem alguma coisa que a gente está achando ruim, a gente tem que ir lá fazer e fazer a mudança design de solução centrado no ser humano quando você pensa em empreender ou intraempreender, você não tem que pensar ah, tive uma ideia maravilhosa de um produto e vou pegar esse produto e lançar a cadeia baixa, você tem que pensar assim, faz sentido para o seu cliente tem que perguntar, o seu cliente precisa disso? Eu estou resolvendo algum problema dele? lá na ponta? Será que? eu vou contar um caso rapidão disso se eu não me engano no Uruguai, o que eles fizeram? pegaram os velhinhos de lá e falaram assim ah, os velhinhos, eles têm muita dificuldade de andar, então eu vou dar tablets para eles não terem que ir no banco fazer as transferências, fazer o que eles quiserem, deram para todos passou um tempo, eles falaram ué, mas não estão usando eles já tinham dado para neto para sobrinho, para tudo por quê? porque não foram perguntar para eles se eles queriam por quê? porque o momento em que eles iam lá no banco lá sacar a aposentadoria deles era quando eles encontravam os outros era um momento, entendeu? era uma diversão para eles era um evento então quer dizer, o pessoal não chegou com eles e foi perguntar se eles realmente queriam isso se faria sentido, né? só que por onde que a gente começa? será que a gente tem que esperar, né? superman ou alguém vir salvar, né? chapulinho colado, né? ó, quem poderá me defender ou alguém vir salvar? não, é a gente mesmo que tem que fazer essa mudança e aí a gente é super a favor de lideranças circunstanciais lembra que lá no grupo não tem um coordenador mas assim se eu achei interessante um projeto e eu sou da área de analíticas se essa parte aí de analíticas me interessa eu chamo outras pessoas eu fico sendo a liderança circunstancial nesse momento por isso a importância de trabalhar com alocação por projeto as empresas elas estão mudando de ter aquela questão de ter uma diretoria uma divisão por produto e passando por projeto por isso que a gente está ouvindo tanto falar em metodologias ágeis em Scrum em todas essas design thinking, né? vocês devem ter observado aí várias oficinas também a respeito disso e automação porque as pessoas estão começando a trabalhar por projeto em equipes multidisciplinares que isso é a inovação você pega a diversidade de vários momentos, né? então eu preciso aumentar a autonomia para promover o empoderamento acaba aquela história de meu funcionário sabe aquela história que você chega lá na empresa todo felizinho de ter um estagiário para chamar de meu? acabou, viu gente? você vai pegar as pessoas e pegar por habilidades então se tem alguém que é mais habilidoso sei lá na área de saúde igual está tendo hackathon aqui de saúde, né? vamos pegar outras pessoas que também têm essa habilidade embora desenvolver projeto nisso deixa a pessoa trabalhando só com isso não tem por que ele ficar lá cuidando de memorando ou alguma coisa assim deixa a outra pessoa que gosta dessa parte memorando fazer isso então essa é uma mudança que está acontecendo nas organizações isso exige um novo modelo um novo mindset que só como que a gente está preparando o corpo de funcionário para isso tudo, né? e lá a gente enquanto grupo a gente tem um manifesto que é a forma como a gente conecta as pessoas nas coisas que acreditam a gente também fala a respeito de pegar uma comunidade para as pessoas estarem se conectando estarem trocando informação a respeito disso a gente também faz várias palestras para falar de data science de blockchain que é uma forma que as pessoas se conectam palestras sobre o futuro do trabalho troca de livros isso tudo a gente estimula sem pedir autorização é o grupo que achou uma coisa assim para fazer e falou assim ah, vamos fazer isso até que teve um formal um vice-presidente chegou com a gente e falou assim eu tenho um desafio para vocês imaginam assim a gente enquanto voluntário estava fazendo isso todo independente da instituição meio aquela coisa assim revoltada entendeu ah, não gostei disso vou lá mudar sem perguntar se deu ruim ah, desculpa aí é bem desse jeito e aí um vice-presidente chegou e falou assim eu tenho uma proposta um desafio quero que vocês façam uma mudança cultural uma vice-presidência e aí estou dando carta branca branca mais ou menos para vocês fazerem isso tudo para ter isso que vocês estão fazendo no grupo passar para a organização e aí a nossa proposta foi fazer o Vinegar on Fire que foi um programa de mobilização gamificado né então gente santo de casa faz milagre sim vai lá e faz viu o que que resultou desse programa ele durou um mês a gente colocou as pessoas para aprender em oficina tiveram palestra tudo foram 1332 ideias 12 projetos tudo isso em 32 horas de trabalho para mostrar para vocês o que representa isso seriam uns projetos que demoraria tipo sei lá cinco meses que com técnica você traz para um dois meses então são coisas que funcionam né e aí as pessoas começaram a sair do automático se questionar será que esse processo que eu estou fazendo aqui faz sentido por que que as coisas estão acontecendo dessa forma por que que eu tenho que fazer isso assim sabe aquela história cheguei aqui estava desse jeito me passaram o trabalho desse jeito e aí você não vai ver lá no ponta para ver faz sentido isso para quem está recebendo ou por que que eu ainda estou fazendo isso agora vocês conhecem a história da ceia de natal que chegou lá né daí pegou lá o pernil de natal né ele só estava um pedaço né daí o pai chegou lá a filha perguntou para a mãe mãe por que só é um pedaço né porque não é ele inteiro ah não porque a sua mãe fazia desse jeito daí foi perguntar lá para a avó avó por que que era desse jeito ligou lá para a avó não porque a sua bisa fazia desse jeito daí eles foram ligar para a bisa para saber por que que era desse jeito daí falou assim não é porque eu tinha uma panela pequena então eu tinha que cortar o outro pedaço entendeu as pessoas não se perguntam isso nos processos elas vão fazendo as coisas sem estar se perguntando se faz sentido ou não né a gente também teve um espaço de inovação onde que funciona meio como co-work agora imagina uma instituição organizacional tradicional e as pessoas várias diretorias trabalhando em equipe matriciais para desenvolver projetos aqui a galera também que fez né e falando disso como a gente diz as cercas não nos limitam a gente começou a fazer esse processo todo de transformação de entre empreendedorismo e aí outros órgãos do governo a gente começou a conectar pessoas também nisso e nasceu disso aí o outro case que é o Ingovinites que é o pessoal da área do governo planejamento da SEMI ministérios agências reguladoras Anak Anvisa pessoal Ciro Gustavo Camila tudo que sabe aquela história de você durante o dia trabalha 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 daí a noite assim final tardinha o pessoal vai sai do trabalho né e aí vai assim para um barzinho falar assim qual é a real entendeu o que que acontece trocando uma ideia com cerveja né e aí o que que acontece nisso aí o pessoal começou a se conectar e aí a gente começou a criar esses encontros com temática então os Ingovinites eles são movimentos organizados de forma voluntária por servidores públicos para transformar e com pessoas altamente competentes fazendo toda essa mudança a gente também tem o nosso manifesto que fala sobre essa questão de propósito de boas ideias tem a todo momento de pessoas competentes de o que importa são as pessoas mudar por dentro né que são todos esses valores que a gente acredita a questão do propósito que é sempre muito importante para tudo que você for fazer descubra primeiro qual é o seu propósito né que o nosso lá é conectar as pessoas né para inovar né no serviço público quase sempre com cerveja e aí a gente faz isso que a galera que está fazendo isso né a gente começou na semana de inovação do governo federal então durante o dia tinha o pessoal que estava na semana de inovação e à noite a gente reunia as pessoas para estarem falando de como que está sendo lá na sua instituição o que que você está fazendo de diferente né então a gente também apoia a rede de inovação e nova gov do governo federal tem muita gente tanto da área pública quanto da área ONG estudo conectando para fazer a mudança no serviço público que a gente vê assim muita gente reclamando gente de várias coisas que a gente acredita que não não está certo né mas vamos lá meter a mão entendeu fazer alguma coisa para mudar isso então a gente fez um de labs laboratórios fizemos também algumas palestras de scrum falamos também sobre a diversidade que a gente acredita que a diversidade é importante para a inovação fizemos um conto de falhas e aí vocês imaginem né o pessoal falando TCU lá falando as coisas que isso é o compartilhamento de experiência fala assim porque quando o pessoal não compartilha a experiência outra pessoa pode cair no mesmo erro né você compartilhando a experiência acontece isso na última segunda fizemos um de educação que foi bem legal conectando todas as mudanças de educação todas as transformações que estão acontecendo aqui no DF não sei se vocês conhecem a comunidade de aprendizagem do Paranoá CAP é um modelo é como se fosse um co-work infantil público que as crianças vão para lá e eles não tem aquela sala de aula sentadinho bonitinho elas fazem projetos e está assim um monte de coisa nesse sentido está inspirando várias outras escolas a estarem fazendo isso né a gente não promove nenhuma questão política partidária ou comercial então é todo mundo ali voluntário porque o que que acontece quando eu vi essa questão assim de serviço público né quando eu estudei administração pública o que que eu vi em termos de desperdício público 30% realmente é questão de política corrupção essas coisas mas 70% é aquela questão do processo das pessoas não se perguntarem porque que estão fazendo desse jeito e a gente vai sim continuar hackeando o sistema então é servidor para servidor está falando a respeito disso não sei quem estava aqui mais cedo se viu o Pedro então a gente apoia todas essas iniciativas teve um e-govinite big date que ele foi falar e aí vocês imaginam os robôs a gente fez um encontro então era a Rose do Serenata de Amor Alice do TCU que é de licitações e o Victor do STF lá conversando como que está sendo feita essa automação e lá do Banco do Brasil também o nosso chatbot né então o que a gente sempre fala é o seguinte se não agora então quando se não você então quem né para fazer essa mudança e a conversa continua lá no Ingovinite tá depois se vocês quiserem tem as redes sociais tudo vocês podem encontrar a gente por lá aqui é uma coisa aí é mais só um filmezinho mas o meu tempo já acabou então vou passar rapidinho nas dicas referência antes que me cortem aqui o microfone dica encontrar um sócio que te complemente tá é do do Luiz Vabo feito é melhor do que perfeito por isso aquela questão de errar você vai fazendo gente vai fazendo deu errado desculpa aí entendeu e sai fazendo é fale as suas ideias para duas pessoas depois vocês procurem o Derek Silver ele tem uma tabela que ele fala assim se uma ideia que você tem se ela é uma ideia ruim então ela vale menos um mas se ela é executada ela vale um agora se uma ideia que é boa ela vale sei lá dez se ela é brilhantemente executada ela vale um milhão então às vezes uma ideia que é boa só que ela foi um pouquinho executada vale muito mais do que você ter a ideia e não executar então vocês pensem sempre nisso tá pra validar a ideia você tem que estar sempre procurando investidores né aquela coisa de meter a sola do sapato sair por aí construir uma organização com cultura né acredite não desista e você tá empreendendo no Brasil Brasil não é pra fracos não viu gente é aquela história de fazer tanto dentro ou fora das organizações aqui algumas referências tá se vocês quiserem tirar foto a hora é essa assim de livros todas as coisas que vocês precisam assim pra estar sabendo faltou um aí que eu acabei esquecendo chama-se abundância do Peter Diamantes que fala sobre isso peraí vou sair aqui da frente vocês tirarem referências que falam todo esse aqui sobre robôs já tem em português que é essa questão de os robôs estão aí mas não se preocupe que vão chegar mas não é tanto assim falar também de um curso empreendedorismo criativo da Perestroika foi onde eu aprendi muitas coisas sobre empreendedorismo aqui a galera que participou do curso acho que deve ter alguns por aí também viu umas alminhas e assim o último recado é que o futuro pertence a indivíduos que abracem o espírito empreendedor mesmo que seja dentro ou fora viu gente era isso que eu tinha pra falar com vocês aí os meus contatos depois procurei a gente lá nas redes obrigado viu gente tchau